Boa tarde pessoal, Zé Carlos aqui com mais um vídeo Seja muito bem-vindo você que é novo, aproveita aí para se inscrever Pessoal, olha, já no País Vasco, 3h27 da tarde Acabei de abastecer aqui o caminhão Gasóleo AdBlue 20 graus de temperatura, o dia está bonito como vocês podem ver É primavera, mas a gente consegue ver um pouco de verão, um pouco de inverno Um pouco de outono E agora a gente vai andar aqui, coisa de mais uns 80km e parar pessoal Porque eu vou ter que fazer 24h E a descarga vai ficar... era para ser hoje a descarga, né? Mais impossível, vai faltar ainda uns quilômetros para chegar no cliente Amanhã o cliente está fechado e eu também vou estar fazendo 24h Então vai ficar para segunda-feira E aí 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 Tchau, tchau. 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 É isso pessoal, vamos ficando por aqui Fica aí mais um registro feito Obrigado, fica com Deus e até a próxima